e olha aí pessoal meus amigos que que chegou aí na só top acordeon seja bem-vindo boa tarde boa noite bom dia hoje é segunda-feira olha aí ó esse acordeon acabou de entrar para gente aí único dono viu gente toda skin super brasão selo verde teclado riscadinho único dono tá bom único dono vai passar por um polimento ainda vai ficar show de bola mas já estão trazendo aqui para quem quiser negociar com a gente entra em contato aí no telefone 4 5 9 9 9 23 3 3 28 ó sente o som já vamos conversar sobre ela já vamos falar modelo já vamos falar marcas e vamos passar o valor para você curte o canal se inscreve aí olha aí que som de sanfona essa essa gaitona aqui ó e aí 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 então meu amigo você que comprar esse acordeon aqui saiba que esse acordeon aqui ele já vai entrar a partir de agora numa restauração afinação polimento limpeza higienização que é um acordeon tava parado né o único dono gente você acredita o modelo diferente selo verde ela é mais leve do que uma toda esquina super 5 porém tem a mesma característica ele é terça de voz e quinta de voz e gente aí oi e aí Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. já bota pra vender. Não, eu botei pra vender, mas quem comprar, vai comprar pronto. Tá? Você não tem que mandar arrumar nada, você não tem que mandar ajeitar nada. Você vai comprar pronto. Um baita de um instrumento, tá, meu amigo? Linda mesmo. Uma série especial que é difícil de você encontrar hoje. Vem com esse tezinho aqui, tá? Muito boa. Selo verde. Musicamento da Selo Verde, o melhor musicamento que tem Catodskine, já fez no passado aí. Eu acredito que esse acordeão deve ser do ano 56 até o ano 59. Ela vai estar nessa faixa aí, tá? Tá bom, meu amigo sanfoneiro e ouvintes do canal, acompanhantes aí do nosso trabalho. Agradecer mais uma vez aí. Nós já passamos do 100 mil inscritos aqui no canal do YouTube. Nós vamos fazer uma live especial ainda. Que não deu tempo de fazer essa live. Mas eu vou fazer essa live especial ainda com vocês ainda. Não é? Eu prometi pro pessoal que ia fazer e vou fazer, tá? Beleza, meu amigo. Curte o canal aí, se inscreve, compartilha. Aproveita que não é todo dia que aparece uma sanfona desse naipe, desse jeitinho. E detalhe, meu amigo, único dono. Único dono. Quem comprar vai ser o segundo dono. Porque eu não sou dono, eu sou só o vendedor. Então eu não considero o dono dessa sanfona. Eu sou o vendedor. Ela entrou pra mim. Dono é aquele que tem, que possui, que fica com ela por muito tempo, né? Então eu não sou dono. Não sou dono, tá bom? Então, pra você aí, amigo sanfoneiro, em primeira mão, o acordeon, toda skin, terça e quinta de voz, 80 abaixo, selo verde. Nessa época dessa aqui, cinquenta e pouco, não existia selo amarelo, selo branco, selo preto. Era só, toda skin, só fazia a primeira linha, que é o selo verde, tá? Então você vai comprar uma maquinona, vai comprar uma sanfona leve, que tem, que tem qualidade de som, que tem som forte, tá? Por 6.700 reais, mais o frete. Em caso de troca, eu pego o teu acordeon na troca e você negocia com a gente aí, tá? Muito obrigado. Hoje tem live, hoje de noite, você que tá vendo o vídeo agora, agora à tarde, hoje tem live. A partir das nove horas da noite, eu tô em live, tá? Aquele abraço, fica com Deus. Tchau! Obrigado!